Eu vou pular no dia pra chegar à madrugada Uhul! Fevereiro, na Globo Essa menina é fruto de um romance proibido que abalou a tradicional família proença Ela é filha de sua irmã! É sangue de seu sangue! Não! É sangue daquele maldito pescador Mas acabou sendo criada pelos tios e se transformou na bela e independente Lívia Uma jovem disposta a escrever seu próprio destino Eu tenho certeza que você vai saber fisgar o Alexandre Guerreiro Não vou fisgar o Alexandre ou qualquer outro homem por dinheiro E ela vai lutar com todas as forças pra viver um grande e verdadeiro amor Amanhã, estreia de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares Inspirada na obra de Jorge Amado A nova novela das oito Porto dos Milagres Dica, Rufus, não se assuste com mulher difícil Ah, tem mulher que é tão difícil que o único cara que consegue deixá-la de boca aberta é o dentista Que nem faz isso? Quer casar comigo? Que? Ser minha noiva? Hã? Ser minha namorada? Quer ficar comigo? Ser minha amiga? Quer uma batatinha? Ah, batatinha você quer É sempre assim Mas comigo é melhor não Rufus, a batata da onda Cozinha é mais chata e ainda chamam isso de paraíso Mas que criatura divina, uma erva Você vem sempre aqui Você pergunta isso pra todas, né? Quem é você? Ah, eu sou o Adão Eu posso seduzir você com o Red Bull? Mas não é pecado? Será que podemos? Claro, o Red Bull é uma bebida energética que te dá asas Aceito, mas não vamos ser expulsos assim Lá fora os pecados são mais heróis Quando a gente é pequena, não pode nada Não pode dormir na casa da amiga Não pode ficar falando no telefone E nem ir ao shopping sozinha Eu sei como é Porque eu era pequena até hoje Mas hoje Eu cresci Para quem quer crescer e aparecer Como é que eu faço pra minha pele ficar hidratada por muito mais tempo? Tratamento de beleza diário Quer ver? O novo Lux Skin Care Hidratação Prolongada Deixa sua pele hidratada por muito mais tempo Sua pele hidratada por 40% mais tempo Com o novo Lux Skin Care Hidratação Prolongada Minha pele merece esse tempo Eu tenho que me lembrar de minha definição Eu não vou me lembrar de minha inspiração Eu tenho que me lembrar de minha espiração Domingo no Fantástico Os detalhes sobre o desastre aéreo que matou o ex-presidente Castelo Branco 34 anos depois, militares reconstroem o avião em que ele morreu e tentam esclarecer a polêmica Foi um acidente ou um atentado? Na série, isso é um espanto, a incrível história do homem que diz ser capaz de prever grandes tragédias E no tempo dos dinossauros, como os filhotes conseguem escapar do ataque de um predador? Domingo no Fantástico E no tempo dos dinossauros